Olá pessoal, fechamos um passeio de jangada e estamos indo de encontro às piscinas naturais saindo da praia do Toque. A tábua da maré indicava 0,4. Não choveu no dia anterior, mar está cristalino. Você está no canal Marquinho Chaves. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O visual é de tirar o fôlego. Na volta tivemos uma agradável surpresa. No nosso caminho estava ele ali, o peixe-boi e a sua família. Se você for em São Miguel dos Milagres, tem que tirar um tempinho para fazer este passeio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.